Como eu posso entender Os capinhos do amor O que tens por mim Conheces tudo o que há E vês beleza em mim És tão bom E eu mostro os seus pés Mas meus olhos Permanecem nos céus E eu me perco Na multidão Dos teus sentimentos por mim Tão forte e doce Tua voz Me chamas para dar Onde eu não fui Com o amor eterno, meu amor A tua bondade me traz É tão bom E eu Me prostro aos seus pés Mas meus olhos Permanecem nos céus E eu me perco Na multidão Os teus sentimentos por mim Me prostro aos teus E eu me perco Na multidão Os teus sentimentos por mim E eu me perco E eu me perco E eu me perco A multidão A multidão Dos teus sentimentos por mim E eu me perco E eu me perco Os teus sentimentos E eu me perco